Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 28 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Bairro Nova Três Lagos recebe projeto Despertar com Música neste domingo. A Justiça mantém liberdade de cesário e concede soltura aos presos no esquema de corrupção na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Retomada da UFN3 faz parte do plano de investimentos da Petrobras. Deputado federal Luiz Ovando cumpre a agenda em Três Lagos e participa de audiência pública na Câmara, promovida pelo vereador Sanfares. Três Lagos recebe a sexta etapa estadual do campeonato de beat tênis. Prazo para alistamento obrigatório termina nesta sexta-feira. E o Hospital Auxiliador e Diretor do Hospital são homenageados na Câmara. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Movimentação do setor policial, apreensões de drogas em Brasilândia. Aproximadamente uma tonelada de drogas apreendidas pela Polícia Militar e pela PRF. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Obrigado, Alfredo. Quem chega com o seu destaque agora é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta sexta-feira. Vamos falar deste cruzamento aqui na Custódio Andrius, que é palco de vários acidentes. O motivo? A imprudência. Já, já, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. 28 de junho é o dia do orgulho LGBTQIAP+. Eu trago uma reportagem que vai contar histórias de pessoas que fazem parte dessa comunidade aqui em Três Lagoas. E isso você confere já, já. Tá certo, Emerson. Agora são 6 horas e 37 minutos. Nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão para a região leste de Mato Grosso do Sul aponta céu nublado e temperaturas amenas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 34. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 15 e a máxima de 32. Em água clara, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima deverá ser de 31. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias nesta manhã de sexta-feira. Sextou, Antônio Luiz. Maravilha, né? Ela chegou, graças a Deus. Vencemos a semana, né, Ana? É isso aí. 9 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Eu estou achando o máximo. E 85% é a umidade relativa do ar. Ela, durante o dia, vai cair aí até uns 38%. Fica baixa, né? Vai ficar baixa. Então, a gente tem que continuar se cuidando, né? Vamos abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas e... Parece que vem chuva aí, Ana. Olha que céu noblado. Olha que imagem linda, hein? Aliás, uma imagem muito bonita, realmente. Alfredo Neto, né? Caprichando. Pois é, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, vendo imagens do tempo, IP, né? IP que começa a floreir agora, é, exato. Começa, inclusive, por esse IP. Começa pelas flores roxas e depois as outras cores. A primeira a florescer no ano são os IPs roxos. É, ou rosa, né? É um rosa. Chama de roxo porque depois ele muda de cor, sabia, né? É. E aí, muitas nuvens, olha. Verdade, muitas nuvens. Brigadeiro, nem pensei em voar hoje. Não. E para quem está pela Rádio Cultura, a gente vai narrando essa belíssima imagem do tempo hoje aqui em Três Lagoas, né? É, mas olha só, gente, apesar dessas nuvens aí, Antônio Luiz, não tem previsão de chuva, viu, gente? Não, não tem. Com as mudanças aí no final de semana, a previsão do tempo indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade nesta sexta-feira. Ao final do dia, a aproximação e o avanço de uma frente fria irão favorecer o aumento de nebulosidade e ainda, gente, há probabilidade de chuva, só que não para a região de Três Lagoas, sim para a região sudeste, sul-oeste e sudoeste do estado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, tal situação meteorológica ocorre devido à passagem de uma frente fria aliada ao transporte de calor e umidade e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 25% e 35%. Em Campo Grande, a mínima prevista para hoje é de 17 graus e a máxima de 29 graus. Dourados amanhece com mínima de 15 e máxima de 30 ao longo do dia. Na fronteira com Paraguai, Ponta Porã, apresenta variação entre 17 graus e 28 graus na região sul mais fria. Já aqui no Bolsão, então, Paranaíba e Três Lagoas registram mínimas aí que varia de 17, 20 graus, só que ao longo do dia, gente, tanto Paranaíba quanto Três Lagoas vão registrar máximas aí de 33 graus. Então, o dia começa friozinho, gostoso, mas ao longo do dia a temperatura sobe, viu, gente? O calor volta a reinar no período da tarde aqui em Três Lagoas e na região do Bolsão. Para amanhã, sábado, pode ser que tenhamos aí pancadas de chuva, né? Está previsto pancadas de chuva, mas mínima, assim, então, pode ser que venha, pode ser que não. Pelo menos para placar a porreira, né, Ana? Poderia, né? Ia ser muito bom. Ia ser muito bom, exato. Pode ser que aconteça como pode ser que não. A probabilidade é baixa, viu? E a previsão, então, é de friozinho aí para esse final de semana, durante a manhã. Ao longo do dia a temperatura sobe. Na sexta-feira, amanhã, na segunda-feira que vem, vai amanhã ser um pouquinho mais frio. Na terça-feira também, terça-feira pela manhã, nós vamos ter mínima de 13 graus. Só que ao longo do dia as temperaturas, elas sobem, né? Então, algumas regiões do estado vão registrar temperaturas mínimas aí para esse final de semana, principalmente para a região sul, mínimas aí de 10 até 5 graus em algumas regiões. Mas não é o caso de Três Lagoas. Aqui é diferente. É. Aqui o calor reina sempre, né, gente? Seis horas e quarenta e três minutos agora. Seis e quarenta e três. Antônio Luiz, hoje é dia de sorteio, viu? É. É verdade. A gente tem sorteios hoje. Na sexta-feira. Sorteio com Aqualinda. Tem Aqualinda, tem Café com Negócios. Café com Negócios, né? Então, tem prêmios daqueles. E você tem que participar aqui pelo 3509-7500. Pro Café com Negócios é só colocar a palavra café. Café. Pro Aqualinda é só colocar Partiu Aqualinda. Partiu Aqualinda? Pronto. Já está valendo. Já está participando já. Exatamente. Pro Aqualinda são cinco ingressos, né? Cinco ingressos? Cinco ingressos. E pro Café são dois ingressos. Um par de convites. Um par de convites? Então, no final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio aí. Isso mesmo. Bora participar? Está afim de curtir aí o Aqualinda? Gente, está calor. Embora nós estejamos no inverno, está quente, né, gente? Dá para aproveitar de boa o Termas. São águas primais, né? É, exatamente. Dá para aproveitar tranquilo, viu, gente? Então, bora participar. Manda a palavra café, se você quer participar do Café com Negócios. Ou se você quiser ir para o Aqualinda, né? Para o Termas. Bora, coloca aí Partiu Aqualinda. Você já está participando. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0, no final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio. 6 e 44 agora, 6 horas e 44 minutos, vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega falando a respeito de tráfico de drogas, porque a polícia tem feito muitas apreensões nas rodovias aqui na nossa região, né, Alfredo? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Tem, Ana, é o período da safra. Após a colheita da maconha nos países vizinhos e também no sul de Mato Grosso do Sul, agora está na hora dessa droga ser vendida e escoada pelas rodovias do Brasil para chegar nos grandes polos e possivelmente outras que consigam chegar até os portos, deixar o território nacional rumo à Europa. Ana, agora temos aí as maiores apreensões de entorpecentes e ontem a polícia militar divulgou nota de uma apreensão de 760 quilos de maconha que eram transportadas em um veículo saveiro, uma picape saveiro que era utilizada ali por traficantes, traficantes esse, Ana, que eles caracterizaram o veículo como se fosse o carro de uma empresa prestadora de serviços de telefonia para tentar não chamar a atenção da polícia. Durante a tarde de quarta-feira, os policiais militares que são do 2º Batalhão e fazem rondas até a cidade de Brasilândia se depararam com o veículo HB20 parado às margens da BRMS 040, que passa por Três Lagoas e vai até Brasilândia, estrada essa que é de terra, e os policiais acreditam que haveria algo de errado, uma pane nesse veículo, alguma coisa, parou para prestar socorro ali, auxiliar esse motorista. Um homem de 30 anos, natural da cidade de Uberlândia, disse para os policiais que o carro estava bem, ele só teria parado para descansar e, de repente, um veículo saveiro apareceu e o motorista desse carro freou bruscamente e tentou dar a volta e fugir, acreditando que o colega teria sido preso. Os policiais desconfiaram da ação, perseguiram essa saveiro, conseguiram fazer a abordagem do carro, o motorista que teria tentado fugir a pé numa plantação de alcaí, conseguiu ser localizado e preso pelos policiais, homem de também 30 anos, também da cidade de Uberlândia, que confessou aos policiais que estaria transportando drogas no veículo saveiro. Dentro desse veículo saveiro, os policiais encontraram vários tabletes de maconha, 760 quilos pesadas e, para os policiais, eles disseram que pegaram a droga em Campo Grande e a levaria para o interior paulista, aonde entregaria para outros integrantes de uma facção criminosa que iriam dar o destino final do entorpecente. Ambos receberam voz de prisão porque ficou provado ali para os policiais, após depoimento de ambos, que eles estariam trabalhando em dupla. O motorista do HB20 estaria fazendo serviço de batedor e o motorista do saveiro estaria transportando entorpecentes e que ambos iriam receber esse valor assim que entregasse o entorpecente. A dupla foi levada até a delegacia de polícia civil de Brasilândia, onde foram autuadas em flagrante e levadas para o presídio de segurança média de Três Lagos. Um entorpecente, Ana, foi anexado ao processo judicial e agora aguarda o destino final que será dado pela justiça de Mato Grosso do Sul, que provavelmente, como todos, entorpecentes são a destruição por meio ali da queima em caldeiras de fábricas da região. Mas chama atenção porque agora a época da safra é onde a maconha vai ter aí a evidência maior nos plantões policiais de apreensões, inclusive de cargas gigantescas, aonde carretas serão presas aí pela polícia militar ou polícia rodoviária federal por conta desses traficantes quererem escoar esse entorpecente e tentar empurrar para dentro do Brasil, Ana. Muito bom o trabalho da polícia que continue assim, mas não foi a única apreensão não, né, Alfredo? Na BR-158 a polícia também fez apreensão de mais drogas. Isso mesmo, Ana. Não tinha nem passado 24 horas dessa apreensão, aonde dois mineiros teriam sido presos transportando entorpecentes. Na manhã de ontem, a polícia rodoviária federal conseguiu apreender mais 293 quilos de drogas. Seriam ali aproximadamente 275 quilos de maconha e 18 de skank. Drogas essas que estariam dentro de um carro Fete Uno e carro esse que teria saído de ponta porã e iria para o Beraba, Minas Gerais. Os policiais rodoviários faziam uma fiscalização na divisa entre Brasilândia e Três Lagoas quando avistaram o veículo Fete Uno sentido Três Lagoas em alta velocidade. Os policiais fizeram acompanhamento tático, conseguiram abordar o veículo. Como não havia espaço para esse traficante conseguir esconder o entorpecente, a droga vinha sendo carregada de qualquer jeito. Não teve nem como ele negar o tráfico de drogas. Já foi confessando para os policiais que teria pego o entorpecente na cidade de Ponta Porã e o destino seria o Beraba, Minas Gerais. E pelo transporte da droga, ele receberia um valor ali como recompensa após entregarem o posto daquela cidade. O entorpecente foi apreendido, levado até a delegacia de Brasilândia junto com o traficante que foi autuado em flagrante e após os trabalhos de autuação por parte da Polícia Civil, o mesmo foi transferido para o Presídio de Segurança Média, aonde vai acompanhar o processo preso no Presídio de Mato Grosso do Sul após essa tentativa dessa empreitada criminosa. Nesse finalzinho de semana, aonde esses três mineiros, Ana, acabaram tentando dar o louco aí, meter a sorte e passar com drogas pelas rodovias do Estado e mostrando para muitos que não tem jeito. Aqui a polícia está atenta, está redobrando o serviço para poder tentar impedir que esses entorpecentes entrem no Mato Grosso do Sul e cheguem até o Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado do Paraná e também de Mato Grosso, Ana. Perfeito, obrigada, viu Alfredo, pela tua participação, é isso, e a polícia continue assim, né, gente, combatendo o tráfico de drogas. Seis horas e cinquenta e um minutos agora, seis e cinquenta e um, a gente fala sobre trânsito porque é uma rotatória construída na rua Custódio Andrias, o que era para ser uma obra para controlar o tráfico se tornou um palco de muitos acidentes de trânsito e os moradores, gente, comerciantes ali da região reclamam da imprudência dos usuários no trânsito. A reportagem é do Israel Espíndola. Não tem um ano que a rua Custódio Andrias foi pavimentada e já se tornou um problema para os moradores da região, principalmente na divisão dos bairros Santa Luzia e Maristela. A rotatória que faz ligação para outras vias importantes, como a rua Guilhermina Maria Esteves, se tornou palco de vários acidentes. Dona Tereza tem cinquenta anos que mora neste local, em frente da rotatória. Ela conta que antes era tranquilo, mas ultimamente... Ficou perigoso e ficou muito perigoso e antes de fazer a rodovia ir para lá, era mais tranquilo um pouco, né, passava carro manhã e tanto, mas agora está muito perigoso. E é muita criança dali, é muita gente, tem vezes que eu tropelo, me dou, e aí? Aí eu fico até com medo, porque está certo, fizeram mais assim, mais ar ficou melhor para o morador, porque valorizou mais a propriedade, mas no mesmo tempo é perigoso. Para a gente ir ali na Santa Terezinha, ali numa farmácia, muito perigoso. A rotatória é bem sinalizada, mas é nos horários de pico que a situação se agrava e vários acidentes já foram registrados neste local. Nem o sistema de câmeras que está sendo instalado na cidade escapou. De acordo com os moradores, na semana passada, um carro simplesmente passou por cima da rotatória, derrubando o poste com a câmera. Quem trabalha na região já está acostumado com cenas como essa, acidentes. Dona Thelma comenta que o progresso veio para ajudar a população, mas o desrespeito é grande. Ficou porque deixa a desejar isso aí, eu não sei o que teria que ser feito, porque a rotatória, todos sabem que tem a CNH, sabe que a preferencial é quem está na rotatória. Eu vejo a maioria mesmo assim da culpa mesmo dos próprios motoristas, porque eles avançam ali onde é a preferencial das pessoas que estão na rotatória e eles não têm a paciência de esperar. A rotatória é uma interseção viária circular em que o tráfego flui em torno de uma ilha central. Ela é projetada para melhorar o fluxo do tráfego em um cruzamento e reduzir o número de colisões entre veículos. Mas neste caso, foi justamente ao contrário. Como é uma interseção de ligação de grandes bairros ao centro, o fluxo é intenso. Carros, caminhões, motocicletas, bicicletas e pedestres. Moradores e trabalhadores da região relatam que a imprudência é o principal causador de acidentes. Até mesmo os motoristas acham a rotatória perigosa. É perigosa? Eu tenho um pessoal que entra bem ligeiro aqui, tem que estar bem atento aqui. A tensão, né? Má tensão. Muito. O que você acha que está faltando por parte dos motoristas? Falta de respeito, né? O pessoal não tem nenhum. Cautela, passa, está vendo que a preferência é sua e entra e não está nem aí, ainda fica brava. É isso, gente. A rotatória, a preferência de quem está na rotatória, né? Naquele momento, outra aguarda e assim funciona. Infelizmente, aqui em Três Lagoas, muitas pessoas, muitos motoristas não sabem utilizar a rotatória. A prefeitura de Três Lagoas informou que avalia o referido trecho para planejar quais medidas serão tomadas. Vale ressaltar que a obra nesse local, segundo a prefeitura, ainda não foi finalizada. Você, Antônio Luiz, passa ali, inclusive, todos os dias, né? É verdade, Ana. Dá um caos ali, né? Eu uso aquilo lá como é o meu caminho, o meu trajeto para ir para casa, para vir para o trabalho. E realmente, ainda bem que os horários que eu utilizo... É mais tranquilo, né, Tô? É bem mais tranquilo. Mas, gente, já peguei ali com o movimento mesmo, é preocupante, viu? Porque justamente é aquilo que você falou, Ana. Muita gente não sabe usar a... Nem entrar na rotatória. Ou alguns param, alguns não cedem, porque a preferência é de quem está na rotatória. É. E alguns invadem. E como a reportagem mostrou ali, né? Tem gente que, inclusive, mesmo estando errado, ainda acaba... Eles acham ruim, né? É, eles acham ruim. Muito feio. Muito feio mesmo. Tem que tomar uma previdência com uma urgência lá, porque a gente pode ter acidentes piores. Pois é, muitos acidentes acontecendo ali. E a prefeitura, conforme a prefeitura disse, a obra não está totalmente concluída, né? Não tem iluminação, ainda não está pronta totalmente, né? Tem alguma parte que não tem uma sinalização, né? Está sendo pintado ainda a parte de condução ali da via. A noite é bem escuro, porque não tem ainda iluminação. Está sendo colocado. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Exato. A Margarete Lopes está dizendo que, inclusive, na Jari Mercante com a Gide Tomé também vai ter problema, né? Eles estão sinalizando ali, mas o povo não respeita de jeito nenhum, né, Margarete? Infelizmente, não é só aí na Custódio Andris, na Jari Mercante também, ali na rotatória. A gente já mostrou uma reportagem também falando sobre isso. Os condutores de Três Lagos precisam se atentar, gente. É preciso respeitar as leis de trânsito, a sinalização, ter mais cautela, mais prudência no trânsito da cidade. Não andar de qualquer jeito, sem atenção. Seis horas e cinquenta e sete minutos agora, seis e cinquenta e sete, a gente fala agora sobre a UFN3. A nova presidente da Petrobras, ela reforçou o interesse da companhia em retornar ao setor de fertilizantes e petroquímica como uma estratégia de monetização do gás natural comercializado pela companhia. A retomada da UFN3, ela faz parte do plano de investimentos da estatal. Magda Chambriardi assume a presidência da Petrobras com o desafio de administrar pressões políticas por um protagonismo maior da estatal na busca por soluções para aumentar a oferta de gás a preços competitivos para a indústria, incluindo fertilizantes e a própria retomada dos investimentos nas fábricas de fertilizantes. A nossa retomada ao setor de fertilizantes, ela tem uma razão, uma razão cristalina. Os fertilizantes são uma boa oportunidade para ampliar significativamente o mercado de gás. O gás é o nosso produto. Destravar as unidades de fertilizantes é uma encomenda do governo do presidente Lula. A unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas é uma das plantas que deve ser destravada e que faz parte do plano de investimentos da estatal. Recentemente, técnicos da empresa estiveram em Três Lagoas conversando com representantes da prefeitura para tratar da área que foi doada para a instalação da fábrica. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, a Petrobras solicitou a atualização da legislação referente à doação da área dos incentivos fiscais. Esses documentos, conforme o secretário, são essenciais para a retomada das obras. A área foi doada à Petrobras em 2010. Pelo projeto de doação, se a empresa não construísse a fábrica dentro do prazo, o terreno voltaria para o município. Em 2018, a prefeitura prorrogou o prazo para a conclusão da obra e agora, para a retomada, terá que prorrogar novamente. O entrave para a renovação neste ano se deve a 2024 ser um ano eleitoral, que não permite a doação diária nesse período, mas a prefeitura entende que não se trata de nova doação, e sim renovação. Eles deixaram bem claro e, mais uma vez, reafirmaram a possibilidade, a necessidade e, principalmente, a vontade da Petrobras em retomar as obras aqui no nosso FN3. Lógico que, novamente, vai unir município, Câmara Municipal e o Estado para que a área, que hoje a lei que fez a doação para a Petrobras, ela tem que ser renovada, ela tem que ser atualizada, o município vai se empenhar contra isso aí. Nós temos um pequeno problema, um pequeno entrave, que ano eleitoral não pode fazer doação diária. Mas nós trabalhamos na frente de que não vai ser uma nova doação, vai ser uma renovação de uma doação, de uma concessão que já foi feita. E nós acreditamos que não vai ter nenhum problema, poderemos estar oferecendo a Petrobras, a Petrobras vai poder cumprir o seu cronograma e, tão logo, dará início a retomar das obras aqui na nossa UFN3, mais oportunidade de emprego a todos os nossos munícipes aqui de Três Lagoas. O secretário informou que a Petrobras tem um cronograma a ser seguido antes da retomada da fábrica. Eles têm um cronograma que eles têm que seguir a Petrobras, têm que passar pelo Conselho, depois tem que ser aprovado novamente junto ao Congresso e depois o investimento. Nós estamos falando aí que se tudo correr normalmente, o ano que vem, final do ano que vem, deverá dar início a retomada das obras aqui. Poxa, mas só final de 2025, para quem já esperou dez anos, esperamos aí mais um ano com a certeza de que realmente, dessa vez, vai reiniciar o tempo até que é pequeno e nós, com certeza, podemos estar aguardando mais esse tempinho aí. Tá aí, né, gente? A UFN3, a gente fica no aguardo, na expectativa para a retomada dessa fábrica. A Petrobras tem reiterado que a retomada do UFN3 faz parte do plano de investimentos da Estatal e agora a Prefeitura negocia com a Petrobras o projeto de doação da área, né? Porque é uma área que foi doada há um bom tempo já para a Petrobras. Como a Petrobras não concluiu a obra dentro do prazo previsto pelo projeto de lei, a Prefeitura tem que renovar esse projeto, né? Tem que prorrogar o prazo para a conclusão da obra. Só que esse ano é um ano eleitoral, aí que está o problema, né? Mas a Prefeitura entende que não se trata de uma nova doação de área, e sim a renovação da área que já foi doada lá atrás, no início da construção. Sete horas e um minuto, sete um. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Quero agradecer a audiência do Elcio Paixão. Obrigada, viu, Elcio? Ele diz bom dia, Aninha, a toda a equipe do Grupo AICN. Ali ao lado da Escola Afonso Pena, quase em frente da Igreja Matriz, é um caos. Tem que ser feita uma sinalização bem visível, com urgência. Olha aí, atenção, Departamento de Trânsito, verificar aqui esta solicitação do Elcio, né? Ele está dizendo que ali na Azuleite Pérez Tabox, com Antônio Trajano, né? Elcio, em frente da Igreja Matriz também, está um caos ali, precisando de sinalização. Obrigada pela tua participação. A Selma Carneiro também, ela diz, olha, o que fazer com as pessoas que não obedecem as leis de trânsito? Depois que se envolvem em acidentes, terá prejuízo, né? Complicado. O Elcio Correia, ele está em Minas Gerais, ele diz bom dia, Ana Cristina, manda um alô pra nós, estamos em Mariana, Minas Gerais. Olha, Elcio Correia, obrigada pela audiência, um abraço pra todos aí, em Minas Gerais, em Mariana, né? Cidade bem conhecida. O Emerson Silva também está na audiência, desejando a todos um ótimo final de semana. O Roberto Bernardes, muito obrigada pela participação. Noemi Medeiros, sempre na audiência. A Rose Moreira, a Rosana Batista, a Luísa dos Santos, na audiência. O Reinaldo Rojas, obrigada, Reinaldo, pela audiência, pelo carinho. A Pastora Rosa Diogo também na sintonia. A Jaqueline Lopes Paz, sextona, Jaque. Cícero Flamenguista também, ótima sexta-feira pra você e pra toda a família. Até o Mabrum também na audiência. O Expedito Santana, a todos vocês, muito obrigada pela participação. Fique à vontade, pode mandar o teu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. E pelo nosso WhatsApp, 3509-7500, além de você interagir com a gente, você ainda participa das nossas promoções. Hoje, nós vamos fazer o sorteio de um par de convites para o evento Café com Negócios. E vamos fazer o sorteio também, um par, né, Totó? Isso, um par. Um par de convites para o... Confirmado aqui agora. Confirmado, né? Para o Aqualinda, tá, gente? Partiu o Aqualinda, você escreve. Ou Café com Negócios, você já está concorrendo a esses convites que a gente vai fazer o sorteio no final do RCN Notícias. 3509-7500. Intervalinha, a gente já volta com mais notícias. RCN Notícias. Apoio. Clínica Vellani Hair. Agir de seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos. A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de Transplante Capilar e Método Exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 9-9242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Health. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wats. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Em 1949, nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo. Com uma voz ativa e influente desde sua fundação, contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região. Hoje, não é diferente. Há 75 anos, o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente. Jornal do Povo. O passado e o futuro ligados pela informação. RCN Notícias Agora, às sete horas e dez minutos, você está conferindo o RCN Notícias. Dessa manhã de sexta-feira, falo do pronto atendimento de convênios aqui do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. São 15 médicos clínicos e também especialistas. O dia todo, todos os dias, tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos e especialistas. Também uma equipe multidisciplinar. Tudo à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital que existe aí há mais de 105 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Agora são sete horas e dez minutos, sete e dez. Olha só, gente, o deputado federal, Luiz Ovando, ele cumpriu a agenda em Três Lagoas nesta quarta e quinta-feira e falou com a nossa reportagem, conversei com ele, a respeito da visita que ele fez em Três Lagoas, inclusive participou de uma audiência pública na Câmara Municipal. Vamos acompanhar a entrevista. Ana, inicialmente, a saudação a todos os Três Lagoenses. A visita foi extremamente proveitosa, está sendo ainda. E principalmente pela nossa atuação ontem, a convite do vereador de Sanfares ali na Câmara Municipal, na audiência pública, sobre o enfrentamento às drogas. Realmente é uma questão que preocupa, principalmente a mim, como pai, avô, médico e hoje, deputado federal. E nós precisamos traçar um plano decisivo na preservação do nosso maior patrimônio, que é o cérebro. E o cérebro de cada cidadão é fundamental para que essa sociedade seja de excelência cada vez maior. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao vereador de Sanfares pela oportunidade de trazer essa mensagem, essa discussão técnico-científica que a gente fez ali na Câmara Municipal. O senhor esteve debatendo um assunto quando, durante a semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela questão do porte de maconha. Como o senhor analisa essa decisão do Supremo? É lamentável, né? Primeiro porque o Supremo tem ultrapassado as prerrogativas dos parlamentares, ou seja, do Congresso, a legislação. Segundo, que eles estão rasteiros, eles não estão vendo o maior patrimônio de um país, que é o seu povo. E simplesmente estão legislando no lastro, ou seja, na esteira, do ponto de vista rasteiro da questão ideológica. Nós sabemos que o Supremo, nós temos ali uma predominância significativa, mais de 70% de ministros que prezam o socialismo. E nós não somos a favor do socialismo, nós somos a favor do esclarecimento, do compromisso e, principalmente, da responsabilidade. Deputado, mas falando de emendas, municípios, o senhor também está sempre colaborando, contribuindo com o Três Lagos em relação à emenda e recursos? Sem dúvida. O ISAMI solicita, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora solicita, e a gente sempre responde dentro daquilo que é possível. E nós já designamos para cá, na sobra desse ano, e mais um pouco também no mandato anterior, em torno de 5 milhões e 100 mil reais, principalmente para a saúde, que é a minha área e a gente sabe que nós temos que investir, porque a saúde nós continuamos correndo atrás da cauda, vamos dizer assim. O problema surge, você apaga ali, as coisas acontecem, sucessivamente isso vai aumentando, até porque a medicina está sendo excessivamente tecnologizada. O pessoal tem esquecido do clínico, nós precisamos valorizar o clínico e resgatar a relação médico-paciente que barateia o custo da saúde. tecnologia é bom, mas em alguns casos específicos. E por isso a gente tem investido em termos de saúde, porque o pessoal tem problema, a população exige a tecnologia, de forma às vezes até inadvertida, e nós temos que fazer frente a essa necessidade. Inclusive recursos para a obra de reforma do ginásio municipal de esporte? Da mesma forma. E agora aqui, nós ganhamos na época do presidente Jair Bolsonaro, um estádio poliesportivo. E nós entramos em contato com o vereador Issam, e o Issam correu atrás do terreno, junto com o prefeito Guerreiro, conseguiram e agora está sendo construído esse estádio poliesportivo, que vai beneficiar a população de uma determinada área. Eu acho que todo mundo pode participar em Três Lagoas, não é uma cidade gigantesca, então um pode vir de um lado para o outro e fazer com que se exercite, porque a saúde está nos movimentos. Então se você tem lugar para exercitar, é lugar onde você preserva a saúde e faz a prevenção de doenças. Bom, e o vereador doutor Issam Fares Júnior também falou da visita do deputado e desses recursos que foram destinados para Três Lagoas. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos assistirão e nos ouvirão. Sim, o deputado é um grande parceiro da nossa cidade. Nós já conseguimos, através do nosso mandato com ele, recursos para a saúde, para o Hospital Auxiliadora, reformou a UTI. Hoje, de dois anos para cá, qualquer pessoa que precisou usar a UTI adulta do Hospital Auxiliadora, ela está reformada em novo local dentro do hospital, recurso do deputado Ovando lá dentro. Tem também recursos que veio para reformar o ginásio, o nosso famoso ginásio esportivo, que é o Cacilda, que fica lá na saída para Campo Grande. E um destaque também ao grande empreendimento, que é o centro esportivo, que está sendo construído. Nós vamos visitar daqui a pouco, saindo aqui desse Café com os Pastores, para visitar a obra que está já na fase praticamente conclusiva da construção do centro esportivo, que está lá no alto do Novo Oeste. Ficou um centro muito bonito, muito moderno, com arquibancada, com palco, com várias praças esportivas lá dentro. E também destaco a emenda que ele trouxe para o pessoal da Luta de Braço, que veio estar guardado, eles não conseguiram usar, mas o dinheiro está parado, disponível lá na Secretaria de Esporte do Estado, para assim que tiver organizado o centro de luta de braço, já usar o recurso. O deputado é parceirão, sempre atende aos nossos pedidos, à nossa cidade, tanto que ontem ele passou a ser mais um Três Lagoense, que recebeu o título de cidadão Três Lagoense por todo um trabalho prestado, todo um valor dado para a nossa cidade. Está aí, né? E ontem também o deputado participou de uma reunião na Igreja Peniel com os pastores aqui de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 17 minutos, 7 e 17. A Secretaria de Assistência Social, a gente convida a população e os moradores para mais uma edição do projeto Despertar com Música, que busca elevar a apresentação da banda Cristo Redentor aos diferentes bairros da cidade, proporcionando momentos culturais de alegria, e a comunidade. A ação vai acontecer agora no dia 30 de junho, no bairro Nova Três Lagoas, no cruzamento das ruas Marcílio Dias com a rua Isaura Ferreira de Melo, iniciando às 7 horas da manhã. A Secretaria tem como objetivo ressaltar a importância da presença de todos para fortalecer a comunidade e celebrar a cultura local. O projeto Despertar com Música é uma ação da Secretaria de Assistência Social, que vai além do caráter assistencial, busca a interação da comunidade e do fortalecimento de vínculos entre os moradores de diversos bairros. A ideia é levar alegria e cultura por meio da música, contribuindo para a construção de uma cidade mais unida e participativa socialmente. Então, neste domingo, o projeto Despertar com Música vai estar no bairro Nova Três Lagoas, a partir das 7 horas da manhã. O pessoal da banda marcial vai estar lá. 7h18 agora, 7h18, e começa hoje, em Três Lagoas, a sexta etapa do Campeonato Estadual de Beat Tênis. E nesta etapa, os atletas terão surpresas na pontuação. O repórter Israel Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, a partir de sexta-feira, vários atletas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, inclusive do interior paulista, estarão aqui em Três Lagoas para esta sexta etapa do Estadual. E olha que a pontuação tem surpresa aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Marcos Vinícius, que é professor de Beat Tênis e também idealizador deste campeonato. Qual é o diferencial para esta etapa aqui em Três Lagoas? O maior diferencial em relação às outras cidades do interior é que nós vamos ter uma pontuação igual à capital. Ou seja, serão mil pontos sendo colocados em jogo aqui para os atletas. Quantos atletas estão estimados vir aqui competindo neste final de semana? Entre atletas do estado e do interior aqui do estado de São Paulo, serão em média 300 atletas. É um esporte que realmente chegou para ficar e cada vez mais crescendo, Marquinhos. Ah, com certeza. Hoje, cada ano, vai se fortalecendo, novas cidades vão tendo novos pontos. Com isso, a modalidade vai se fomentando. Aqui em Três Lagoas, temos atletas aí brigando pelo título? Sim, tem vários atletas, como a Luísa, a professora Simone, entre outros atletas que estão bem colocados, que possivelmente serão colocados novamente para estar representando o nosso estado lá em Fortaleza em novembro. Então, faço o convite, a partir de sexta-feira, quem quiser vir saber, conhecer mais sobre o Beat Tênis, só comparecer aqui na Play Lounge. Isso, os jogos serão realizados de sexta-feira, a partir das cinco da tarde, sábado e domingo, a partir das oito da manhã. Fica o convite a todos para estar prestigiando este evento. Tá certo, Marquinhos, obrigado pelas informações. Vale lembrar também que as competições acontecem no masculino, no feminino e também no misto. Então, o convite está feito. Volto aos estúdios. Obrigada, Isael, pela tua participação. Sete horas e vinte minutos, sete e vinte. Nesta sexta-feira, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho da Comunidade GLBTQI+, uma data importante e necessária para reconhecer e reafirmar o espaço da diversidade de gênero e orientação sexual ao redor do mundo. A reportagem é do Emerson William. Ter consciência de quem é e ter orgulho de si talvez seja um desafio para muitos, mas pode ser um processo ainda mais complexo quando você não se reconhece em um ambiente com padrões e normas que não se encaixam na sua forma de ser e enxergar o que está ao redor. Se descobrir como LGBTQIAP+, em espaços onde ainda prevalecem o preconceito, pode ser duro e hostil e resultar em tristes consequências. Mas há lugares onde existem pessoas que entendem e acolhem a diversidade. Como no caso de Elora, que se descobriu bem cedo e teve o privilégio de receber apoio em casa. Foi tudo muito cedo, muito rápido. Eu, com 10 anos de idade, já comecei a me descobrir, comecei a me entender. E a partir do meio da adolescência, mais ou menos, eu comecei a despertar essa mulher que existia dentro de mim e que queria sair para fora, sabe? Eu sempre tive essa vontade, tanto que em eventos, em situações na escola, em teatro, que eu sempre fui envolvida muito com arte, eu sempre quis me transvestir de mulher. Então, a partir daí, eu comecei a descobrir que não era só para ser um personagem, e sim para trazer para a minha vivência mesmo. E desde então, eu comecei a minha transição. Sempre tive o apoio da minha mãe, inclusive, moro com ela hoje em dia, só com ela. Meus pais são separados. E a gente tem uma relação incrível, muito bem estruturada. Ela me apoia, ela está sempre junto comigo. Eu fico até emocionada de falar dela, porque sempre esteve muito junto a mim mesmo. É muito legal. Para Elora, o apoio da família e amigos foi fundamental. Eles são a base para conseguir se posicionar em uma cidade onde ainda há uma certa resistência conservadora. algo que ela sentiu na pele antes de ter a oportunidade do primeiro emprego. Estou muito grata às donas da loja por me derem essa oportunidade de estar à frente das redes sociais também da loja. É muito importante, porque tira esse estigma de que nós, mulheres trans, estamos sempre nas ruas, na prostituição, em outros meios, né, super difíceis de lidar. mas outras amigas minhas acabam sofrendo com essa falta de oportunidade, com essa falta de empatia das pessoas, de abrir o espaço para a gente ocupar esses lugares. Mas a Serellora vai muito além disso, algo que ela define com muita clareza. Eu gosto sempre de estar à frente de projetos onde a gente trabalha com fotos, vídeos. Eu gosto muito de estar com os meus amigos também. A gente tem relações muito estruturadas, como eu disse, então a gente faz de tudo junto. A gente sai, a gente tem rolês em casa, a gente se diverte com a minha mãe na minha casa. São momentos de qualidade, assim. Eu acho que a gente está aqui na nossa vida para criar memórias, então eu procuro sempre me divertir da melhor forma possível. Eu gosto muito de dançar também, gosto muito de me divertir, gosto de arte, amo moda. Sempre procuro estar antenada no TikTok da vida, para estar muito antenada no stylet. 28 de junho é o Dia do Orgulho LGBTQIAP+. A data é celebrada mundialmente e remonta ao início da rebelião de Stonewall, na cidade de Nova York, em 1969, que marca a luta pelo direito à sobrevivência das pessoas que fazem parte da comunidade. O movimento tem como símbolo a bandeira do orgulho, criada em 1978, que tem seis cores, cada uma com significado diferente. O vermelho representa a vida, o laranja representa a saúde, o amarelo, o sol, o verde, a natureza, o azul, a arte, e o roxo, o espírito. Há também diferentes versões da bandeira que incluem as cores da comunidade trans, da luta antirracista e do orgulho das pessoas intersexo. Ao longo do tempo, a sigla foi se expandindo e hoje abarca diversas orientações sexuais, identidades e expressões de gênero. O L representa as lésbicas, o G para os gays, B para bissexuais, T para transgêneros, travestis e transexuais, Q para queers, I para intersexo, A para assexuais, P para pansexuais, e o mais inclui não-binários, drag queens e demais termos. Três Lagoas conta com um único conselho municipal dos direitos das pessoas LGBTQIAP+, no estado de Mato Grosso do Sul. Com nove anos de existência, ele atua no debate de políticas públicas voltadas para a comunidade, como explica o presidente Edmilson Cruz. As pessoas têm que vir até o conselho, elas têm que conhecer o que é proposto dentro do nosso município para que elas tenham essa garantia dos direitos. E é extremamente importante, não só para a comunidade LGBT, que conheça, que venha participar, que participe das ações, como a gente coloca, como os órgãos institucionais também, para que conheça realmente a nossa população, para que conheça realmente o que o conselho trabalha, o que a política coloca para os municípios, que hoje no nosso estado nós temos 22 metas do Pacto Mais Amor, para que o município realize essas metas, para que venha aí agregar qualidade de vida para essa comunidade, qualidade de vida que a gente coloca e é em todas as direções, quanto à moradia, quanto ao emprego, quanto à saúde integral do ser humano, quanto à questão da justiça. O conselho se reúne nesta sexta-feira, às seis da tarde, para debater as questões da transexualidade em ambiente escolar e convida a comunidade para a participação. A roda de conversa será no prédio do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o Sinted, e vai contar com um happy hour logo em seguida. E neste dia do orgulho, vale a pergunta, o que te faz se orgulhar? Eu, aos meus 55 anos, eu me orgulho hoje de ser um LGBT no nosso município. Não só pelas nossas lutas, mas pelas lutas das pessoas que antecederam a gente. Pelas lutas de quem começou antes de mim, de quem começou antes dessa população que está aí. Eu me orgulho do trabalho que eles fizeram e do trabalho que a gente vem fazendo para que essa comunidade tenha aí uma vida mais, vamos colocar aí, mais prazerosa. E que tenha orgulho de sair para a rua, de sair para o seu trabalho, de existir realmente enquanto ser humano. Poder viver numa bolha social em que eu posso ser quem eu sou. Entende? Transparecer isso de uma forma transparente, de uma forma acolhedora mesmo, entende? Porque por mais que fora seja muito difícil, seja muito complicado para a gente alcançar nossos objetivos, porque existe muito preconceito ainda. Só que na minha bolha social, com os meus amigos, com a minha família, eu tenho esse apoio, eu tenho esse privilégio de poder ser quem eu sou. 7h28, intervalinho, a gente volta com mais notícias. RCN Notícias Apoio Clínica Vellani Hair Agide seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo RCN O Grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios o maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região O próximo encontro acontece no dia 5 de julho às 7 da manhã no Papilom Bifê do Centro Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas Aproveite para expandir seus relacionamentos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas lembrando que as vagas são limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Realização Márcio Viegas Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas a queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima clínica Velami Hair Watts 992429679 quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos Amadeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Mademinas Mademinas Mademforro valorizando seu ambiente em 1949 nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo com uma voz ativa e influente desde sua fundação contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região hoje não é diferente Há 75 anos o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente Jornal do Povo o passado e o futuro ligados pela informação RCN Notícias Agora são 7 horas e 34 minutos 7 e 34 atenção jovens nascidos em 2006 que vão completar a maioridade neste ano tem até a data de hoje para ir à Junta Militar e cumprir o dever do alistamento o repórter Emerson Willian tem as informações termina nesta sexta-feira o prazo do alistamento militar para jovens que completam 18 anos neste ano de 2024 sobre este assunto eu vou conversar com o Marco Cesar que é secretário aqui da Junta Militar que vai falar para a gente sobre este assunto Marcos fala para a gente por onde que os jovens podem se alistar tem duas formas do alistamento pode ser feito pelo alistamento online tem o site que é www.alistamento.eb.mil.br ou presencial ou presencial aqui conosco mas esse alistamento online ele tem um prazo estendido ele vai até domingo apesar do alistamento presencial acabar hoje sim porque por lei é do dia 1º de janeiro online é do dia 1º de janeiro até 30 de junho como se for presencial aí vai até o dia 28 que é na sexta-feira e esse alistamento ele é todo gratuito sim é gratuito totalmente gratuito você pode falar para a gente quais são as penalidades caso esse jovem não faça o alistamento dentro do prazo? o alistamento se ele não vir até hoje que é sexta-feira a partir de segunda-feira ele vai pagar uma multa no equivalente a 6 reais só que a apresentação dele e a dispensa dele só será em 2025 a apresentação costuma ser no mês de setembro a convocação que apresenta lá no quartel para fazer os exames e os testes certo? então de início se ele perder o prazo ele vai ficar tudo para o ano que vem aí atrasa tudo título de eleitor se ele for tirar um passaporte e outros documentos necessários entrar numa empresa por exemplo a empresa exige que tenha o certificado de dispensa de incorporação não é nem o certificado de alistamento então a vida dele atrasa em torno de um ano mais ou menos até para a questão da faculdade isso também conta sim a faculdade consta o certificado de alistamento militar ou o certificado de dispensa de incorporação certo e para quem já está tudo certinho tudo regular já fez o alistamento agora que vai encerrar o prazo quais questões eles devem se atentar para os próximos dias sim nós colocamos nós colocamos no verso do certificado de alistamento militar para que ele retorne aqui na junta militar para saber a convocação se ele foi chamado para seleção geral ou se ele foi dispensado pelo sistema então é do dia 15 de julho a 31 de julho ele deve retornar aqui pode ser estendido para o mês de agosto porque costuma ser a apresentação no quartel a convocação geral no mês de setembro a partir do dia 5 de setembro até o dia 20 mais ou menos o sistema vai colocar ele em um dia e o horário para que ele se apresente no quartel e quantas pessoas já fizeram alistamento desde o início do período até agora desde o dia 1º de julho de 2023 que já conta para as turmas de 2006 até agora em torno de 1.015 alistados total certo agora realmente está muito baixo o alistamento antes da pandemia nós alistávamos em torno de 1.200 a 1.300 jovens após a pandemia caiu muito caiu para 980 e o ano passado foi 1.086 então esse ano presencial até agora está em torno de 90 e online está em torno de 75 então está muito baixo a apresentação desse para o alistamento militar certo Marcos muito obrigado pelas informações então jovens que completam 18 anos neste ano de 2024 os nascidos em 2006 devem prestar atenção porque como Marcos falou quem não se alistar até o prazo limite tem penalidades então o prazo termina hoje pode vir aqui presencialmente na junta militar ou também pode fazer esse alistamento online eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Emerson 7 horas e 38 minutos agora 7h38 gente o trabalho pela saúde de Três Lagoas foi o tema principal na sessão solene realizada na Câmara Municipal nesta quinta-feira durante o evento foram entregues homenagens ao hospital auxiliadora que é referência no município e completou 105 anos de fundação neste ano a reportagem é do Emerson William A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou uma sessão solene em homenagem aos 105 anos do hospital Nossa Senhora Auxiliadora e a gestão do diretor-geral Marco Caldeirão O evento foi realizado na noite da última quinta-feira 27 de junho A entrega das moções e diplomas são de autoria do vereador André Bittencourt O diploma de mérito em saúde pública foi concedido ao diretor Marco Caldeirão que atua sete anos na administração do hospital Ele destaca o trabalho coletivo em apoio à instituição O hospital auxiliadora vem buscando sempre suas práticas e desenvolvendo as ações para estar junto com a comunidade e trazendo soluções para a comunidade Então para nós é muito enaltecedor estar aqui hoje sendo convidado para essa homenagem dos 105 anos do hospital e da homenagem da gestão do hospital que cada vez cresce mais e traz cada vez mais um know-how para todo o Mato Grosso do Sul Agradecer todas as pessoas que fazem parte desse trabalho aos colaboradores aos vereadores aos gestores às pessoas à organização social aos clubes e serviços à imprensa escrita e falada todos vocês a comunidade principalmente que doa e busca sempre mecanismos para ajudar o hospital de uma certa forma é isso que a gente precisa estamos do carinho de vocês estar junto com vocês e trazendo cada vez mais um sucesso para a sociedade que é a segurança do paciente Além do atendimento médico de referência o hospital auxiliadora conta com uma equipe de irmãs salesianas que contribuem para o trabalho de atenção ao paciente A coordenadora da pastoral hospitalar irmã Yara Pofo ressaltou a importância do compromisso da instituição filantrópica com a população e a alegria de receber o mérito de reconhecimento Porque foi uma história construída e que continua a ser construída São 105 anos de compromisso com a vida Esse é o objetivo principal do nosso hospital aqui de Três Lagoas É claro que a abrangência dele é de 10 municípios mas o objetivo é único é realmente salvar vidas E essa história vem sendo construída através de muitas parcerias dos nossos colaboradores de pessoas que realmente investem na vida Hoje aqui nós temos presente muitos dos nossos colaboradores pessoas da sociedade que nos apoiam estão sempre nos ajudando porque queremos continuar com o povo Três Lagoenses a construir essa história O vereador André Bittencourt autor das proposições entregues na sessão destaca a atuação frente à Câmara em prol da instituição O hospital deu todo o suporte à população do Três Lagoense Então com muito carinho com muito orgulho hoje que eu posso fazer essa homenagem e ao Marcos Calderon que já está aqui há sete anos e que hoje a gente pode falar que foi o cara que revolucionou o Hospital Auxiliador Então a gente tem lutado bastante defendido a causa do Hospital Auxiliador buscado recursos com o deputado estadual Leandro Razuc tem nos abarcado com emendas para que a gente possa poder fazer essa contribuição ao Hospital Auxiliador O Hospital Auxiliador completou 105 anos de fundação neste ano de 2024 e tem uma trajetória lado a lado com a história de fundação de Três Lagoas A instituição filantrópica é a única no estado de Mato Grosso do Sul e é referência para mais de 10 municípios e estados vizinhos São 8.700 atendimentos por mês em 25 especialidades médicas De janeiro a junho deste ano foram realizadas mais de 3 mil cirurgias e mais de 185 mil exames sendo em grande parte atendidos pelo SUS que é a maior referência do hospital A instituição tem como projeto para este ano a inauguração de uma nova unidade na cidade de Água Clara Agora são 7 horas e 34 minutos 7h34 intervalinho e a gente já volta com mais informações RICN Notícias Apoio Clínica Vellani Hair Agir de seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas RICN Notícias Dia das Mães dos Pais das Crianças dos Namorados Natal Nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Jornal do Povo Jornal do Povo em 1949 Jornal do Povo O passado e o futuro Ligados pela informação Conheça o Recibo Conheça o Recibo de Depósito Cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente O Grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios o maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região O próximo encontro acontece no dia 5 de julho às 7 da manhã no Papilom Buffet do Centro Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas Aproveite para expandir seus relacionamentos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas lembrando que as vagas são limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Realização Márcio Viegas Vem aí o principal evento esportivo da região segunda corrida Unimed Três Lagoas é no dia 6 de julho às 18 horas no Shopping Três Lagoas corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada atrações confirmadas banda escambau A4 praça de alimentação Abrazel Espaço Kids acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição realização Unimed Três Lagoas Apoio CAD e Med Foco Serviços e Unicred A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir A Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas Casa das Cores Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Agora são sete horas e cinquenta minutos sete e cinquenta Muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia Eu quero agradecer inclusive a audiência do Enzo Gabriel lá em Castilho Nenzo Bom dia meu lindo Obrigada pela audiência viu A Luzia Santos também na sintonia O Elson Correia também na audiência Também está aqui comigo a Olívia Garcia Dias Neta Ela diz Bom dia Ana Cristina Eu falo aqui do sítio Recanto Vitória no distrito de Arapuá Obrigada Olívia pela audiência Um abraço para todos aí no distrito de Arapuá na sintonia Rosana Magalhães também na audiência Maria Tavares Vanderlei Duarte também na sintonia Muito obrigada Obrigada a todos que estão participando também através do nosso WhatsApp 3509-7500 para concorrer a prêmios Daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio gente de um par de convites para o Aqualinda Basta vocês colocarem a palavra Aqualinda Partiu Aqualinda você já está concorrendo e daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio também de um par de convites para o evento Café com Negócios aí basta você colocar a palavra café você já está concorrendo nós vamos ter o sorteio hoje e nos próximos dias também então vocês podem continuar participando quem não for contemplado hoje está valendo as pessoas que participaram outros dias também estão concorrendo quanto mais você participar mais chances você tem de ganhar agora são 7h51 ainda falando sobre o Hospital Auxiliadora gente o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas está leiloando uma camiseta do Palmeiras autografada pelos jogadores do Palmeiras isso em prol do hospital o repórter Emerson Willian tem mais informações O Hospital Auxiliador está organizando o leilão beneficente que vai doar uma camiseta do Palmeiras da Libertadores 2021 para quem oferecer uma maior aposta sobre esse assunto eu vou conversar com o Marco Caldeirão que é diretor-geral aqui do hospital que vai falar para a gente sobre esse leilão Marco fala para a gente a respeito para onde que vai esse dinheiro que vai ser arrecadado no leilão beneficente Antes de falar para onde é que vai esse dinheiro eu quero falar da importância da equipe de 2021 com o elenco que nós tivemos campeão da Libertadores 2021 do Palmeiras Abel Ferreira Rafael Veiga Everton Dudu Zé Rafael Tony enfim né mas antes de falar ainda do dinheiro eu quero falar das pessoas que proporcionaram isso para o Hospital Auxiliadora com essa doação agradecer o João Nilson lá do nosso Rotary Club agradecer o nosso vereador Tonhão graças a ele estamos fazendo o nosso primeiro leilão numa camiseta oficial treino do Palmeiras campeão da Libertadores 2021 quero deixar para vocês que esse leilão vai começar com 3 mil reais nós já temos esse lance no leilão e a gente quer com esse leilão chegar aí a marca de 20 mil reais com essa camiseta por que 20 mil reais? porque a gente quer substituir as camas dos hospitais e a gente está com essa meta de substituição das camas do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora dos Pacientes do SUS vai beneficiar todas as áreas do hospital hoje nós estamos trocando todas as camas de camas manuais para camas elétricas então cada cama custa em média 10 mil reais se a gente conseguir com esse leilão duas camas a gente aí vai dar um primeiro pontapé de uma novidade ajude a gente a construir cada vez mais uma auxiliadora melhor para a sociedade junto com o carisma das irmãs salisianas a gente quer proporcionar para você a se inserir conosco nessa empreitada de busca do crescimento do nosso hospital é muito importante então que a população participe porque além de estar ganhando essa camiseta maravilhosa vai conseguir também estar ajudando o hospital aí nesse crescimento nesse fortalecimento também da saúde pública aqui do município com certeza eu quero deixar para vocês o link né TL Leilões entra lá clica lá dê a sua oferta ajude a gente pense que essa oferta é uma situação importante para ajudar os pacientes que estão ensinados no hospital auxiliadora e proporcionar tanto para o colaborador que tem uma cama elétrica que não tem que movimentar tanto o paciente quanto para o nosso paciente ter a mobilidade de estar internado e poder se movimentar eu quero agradecer e dizer para vocês esse é um primeiro leilão que a gente conseguiu com fruto de pessoas que gostam do hospital auxiliadora e esse gostar é nós que se tornamos colaboradores colaboradores filantrópicos então a gente vai atrás desse desenvolvimento a gente se envolve e a gente entra no carisma de ajudar o próximo venha você também conosco eu volto com vocês aos estúdios obrigada Emerson pela tua participação tá aí se você quer concorrer então a essa camiseta do Palmeiras olha aí a oportunidade viu Antônio Luiz não quero não quero mas tu pode ajudar o hospital mas para ajudar sim para ajudar sim para ajudar o hospital vale a pena importante ainda mais para quem é palmeirense quem não é palmeirense e não quer a camiseta faz a doação e doa para alguém é exatamente perfeito exatamente 7h55 agora 7h55 a gente fala agora um pouquinho de esporte só que mais para o lado policial gente você se recorda daquela operação que teve em relação a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul em que o presidente da federação foi preso pois é o presidente afastado da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul Francisco Cesario de Oliveira de 78 anos seguirá solto com o uso de tornozeleira eletrônica conforme decisão da primeira câmara do Tribunal de Justiça que também determinou que outros presos na operação Cartão Vermelho respondam ao processo em liberdade durante a operação inclusive foram apreendidos muito dinheiro aí na casa do Cesario conforme a gente viu aí e após análise após analisar o habeas corpus a primeira câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul entendeu pela decisão de manter a liberdade de Cesario e determinou a soltura dos outros seis presos por meio da operação deflagrada pelo grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado GAECO como com o Cesario os presos liberados também terão que fazer o uso da tornozeleira são eles o aparecido Alves Pereira Valdir Alves Pereira Humberto Alves de Oliveira o Francisco Carlos Pereira o Marcelo Enzo Pereira e o Hudson Rogaine Barbosa a investigação apontou para o maior esquema de corrupção no futebol de Mato Grosso do Sul o Cesario era uma figura apontada como o imperador do futebol estadual chegou a ser prefeito de Rio Negro quando o GAECO deflagrou a operação denominada Cartão Vermelho que indica o desvio de mais de 6 milhões de reais da federação somente entre 2018 e no ano passado o presidente afastado foi um dos presos na presidência de Cesario os agentes apreenderam mais de 800 mil reais ao todos foram 7 mandatos de busca e apreensão e 14 de busca e apreensão na verdade 7 mandatos de prisão e 14 de busca e apreensão além do Cesario 4 sobrinhos dele foram presos também e o filho de um deles o Francisco Cesario está à frente da federação já faz 3 décadas e o seu sétimo mandato só terminaria em 2027 em nota divulgada no dia da operação ele e os outros envolvidos fizeram mais de 1.200 saques sempre de até 5 mil reais para tentar driblar uma possível investigação nas contas da federação segundo o balanço divulgado pelo GAECO as investigações tiveram início há 20 meses e constataram que foi instalada na federação uma organização criminosa que desviava valores recebidos do governo do estado via convênio e também da federação da confederação brasileira de futebol a CBF a quantia desviada era utilizada para o benefício dos envolvidos no grupo e não chegava a ser investida no futebol de Mato Grosso do Sul tá aí então roubaram roubaram mas estão soltos ô meu Deus do céu 7,58 Antônio Luiz nem falo mais nada uma nota dessa de 200 faz tempo que eu não vejo nem falo mais nada tinha bastante na casa dele desviaram desviaram tanto 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 tá tudo solto aí com tornozeleira esse é o nosso Brasil e assim caminha o futebol de Mato Grosso do Sul uma lástima infelizmente vamos falar de sorteio Antônio Luiz 7,57 vamos falar de coisa boa vamos saber quem foi o sortudo a sortuda quem vai levar pra casa os convites pra participar aí do Café com Negócios e também pra ir pro Aqualinda maravilha então vamos lá Aqualinda primeiro vamos lá Aqualinda então final do telefone é o 6199 atenção 6199 é do José Ramos parabéns José você acaba de ganhar um par de ingressos aqui pro Aqualinda é só buscar aqui no Grupo RCN exatamente e o Café com Negócios e agora vamos Café com Negócios um par de convites Café com Negócios pro telefone 9614 final 9614 é da Margarete Lopes figurinha aqui do nosso RCN maravilha participa ganha quanto mais você participa mais chances tem de ganhar se você não ganhou hoje pode continuar viu Totó porque tem mais sorteios aí nos próximos dias segunda-feira durante a semana exatamente sempre cariba lá seu nome lá no 3509 7500 coloca lá Café Aqualinda Partiu Aqualinda né palavra tudo também tem a nossa promoção e vai participando que de repente aí no finalzinho do próximo RCN nós estamos falando teu nome aqui exatamente 8 horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta na segunda-feira às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana boa semana RICN Notícias Apoio Clínica Velane Hair Agir de seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 de arrago e a gente volta